Vai, Luka! Segundo palco! Segundo palco! Tio! Fala pela nova do Flamengo! Olha o Rabinho! Passou por um por dois, olha o Rabinho! O que que é isso que deu na cidade? Olha o Flamengo! Fala do Flamengo! Fala do Flamengo! Não foi fora da área! Olha o recuado do Flamengo! O Rabinho foi autorizado! Bateu! A gente é a dona de zaga, ropa ele de novo Fala do Flamengo! Fala do Flamengo! Aê! 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 O Grã! Boa noite. 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 Boa noite.